Bom dia, saudar o trabalho aqui do prefeito Sartre. O prefeito hoje é muito histórico, né, para Fortaleza, para o Estado, para a sua administração. Está sendo plantada aqui hoje a semente já bem aguada da nossa breve escola de saúde pública de Fortaleza. Quando o prefeito fez o lançamento do pacote da saúde, o grande investimento que ele tem feito na saúde, em que ele tratou e resolveu o problema de medicamentos, por nós temos, pessoalmente, a malcicilina, com previsão de também ter resolvido o problema da malcicilina. Vamos até fazer um evento na malcicilina chegar, né? Falta no Brasil todo, mas está chegando para a gente, acho que essa semana resolve o problema da malcicilina. Chamou, chamando profissionais para atuar na atenção primária, não só na atenção primária, no Instituto Doutor José Proto, Hospital de Alta Complexidade, na rede de atenção psiquiátrica. Então, o cuidado que se está tendo com a saúde, a sua preocupação com a saúde, ela perpassa do que diz respeito a pessoal. Nós tivemos, como você falou, lá dentro, a nossa atenção primária hoje dispõe de quase 530 profissionais créditos lotados do importe de saúde. A parte física e estrutural e a saúde, em favor, está sofrendo uma revolução. Já já começou a entregar a unidade de saúde. Na inovação, o prefeito lançou a telemedicina, dentro da telemedicina, na segunda opinião, que as pessoas já vão perceber a importância dessa ferramenta na atenção primária. E foi interessante que a inovação na atenção primária resolveu o problema do paciente na atenção primária. Então, um avanço muito grande. E aí, dentro da sua preocupação, ele sempre fala, como é que nós vamos melhorar a capacitação dessas pessoas? O Fortaleza hoje, prefeito, tem quase 15 mil funcionários públicos na saúde, funcionários públicos realmente na saúde. E é necessário, a sua visão foi uma visão de amplo aspecto, de ampla... Foi uma visão macro e dá a sugestão para que nós pudéssemos criar essa nossa escola de saúde pública. Essa escola vem como um marco na saúde do Fortaleza. Ela vem para qualificar os nossos servidores, muitos, mais de mil servidores nossos têm mestrado. Eles vão ser nossos professores aqui também, na escola de saúde pública. Ela vai, não só capacitar os nossos funcionários, mas eles vão ser abertos. A escola vai ser aberta também com o grupo em geral, com cursos voltados para a saúde do Fortaleza. Então, hoje é um dia marcante para a saúde do Fortaleza, é um dia marcante na administração do prefeito Sá. Sem falar, e falando ao mesmo tempo, na importância desse equipamento, nessa região, nessa localização, nessa famosa praia de acima, que todos nós nos preocupamos com a sua reclarificação. Então, prefeito, parabéns. Hoje, o avanço é grande. A história de saúde pública vem dando aquela base, aquele espelho, em cima de todas as ações, com todas as ações que já vêm sendo tomadas na saúde. Então, muito obrigado a todos pela presença, as autoridades que nos perfeitaram. A quantidade de pessoas aqui presentes, denotam a importância desse equipamento para uma saúde de uma cidade, para uma saúde de uma cidade, que é a quarta cidade do Brasil que mais investe saúde. A sua obrigação era 15%, você chega a gastar quase 29% em saúde. Então, é muita boa vontade de querer resolver o problema da saúde de Fortaleza. Nós temos a mais absoluta tranquilidade que nós vamos avançar muito com essa sua determinação em melhorar, em dar a melhor assistência, não só no posto de saúde, nos CAPS, já já o senhor está lá entregando CAPS, nos postos de saúde, nas reformas dos hospitais. Fortaleza hoje tem 192 equipamentos de saúde, desses, 40 funcionamentos para a hora. Então, é uma saúde de uma... é uma rede imensa de assistência, e que o único objetivo é levar à população o serviço de qualidade, para que a população tenha a devida resposta num item tão importante para a população, que é exatamente a saúde. Muito obrigado, agradeço de coração a presença de todos vocês nesse nosso evento. Obrigado. Apresentando a secretária de Saúde do Ceará, doutora Tânia Mara, convidamos a fazer uso da palavra o superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, doutor Luciano Pamplona. Bom dia a todos, saudades do prefeito aqui, em nome de todos, doutora Ana Maria, em nome de todas as mulheres aqui presentes. Eu acho que é um dia extremamente importante para a saúde do município de Fortaleza. Fico muito feliz, nesse momento, estando à frente da Escola de Saúde Pública do Ceará, de ver o nascimento, de uma nova escola na estrutura do município de Fortaleza, que representa um contingente populacional tão grande no estado como um todo, e sem dúvida nenhuma acreditar no potencial que essa escola tem de ser um hub local de captar a demanda que vem de vocês, profissionais de saúde, de vocês, gestores, para formar os profissionais do próprio município. Então, quando mais próximo essa educação está do serviço de saúde, mais eficiente ela é, mais oportuna ela é, mais dirigida, aliás, profissionais. Então, sem dúvida nenhuma, nesse ambiente onde a gente vê um fórum eleitoral, que tem um processo extremamente importante nosso, histórico, resgatar isso e implantar e criar a Escola de Saúde Pública do município de Fortaleza, sem dúvida nenhuma, é muito bem vista, não só pela Escola de Saúde Pública do Ceará, mas por todos os profissionais de saúde que compõem a rede de saúde do SUS. Então, mais uma vez, prefeito, secretário, doutor Ana Maria, que agora é mãe de filho mais novo, né? Agora não é mãe da escola de saúde do povo do estado, e agora com filho mais novo, adotando mais um filho agora, aqui é adotado, né? Porque já está crescidinho, né? Já pegou, né? Já está... Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, é um prazer para a escola estar aqui nesse momento. Representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, depadador Raimundo Nonato, convidamos a usar a palavra a juíza Bruna Rodrigues. Bom dia a todas e todos aqui presentes, senhor perfeito. É um prazer estar aqui. Quando Fortaleza cresce, o Ceará cresce, é o que conversávamos a pouco. Fortaleza, esse nome em Fortaleza é o ano de mato, é o nosso cartão de visitas do Ceará para o Brasil. Então, o TRS se sente prestigiado e feliz com este momento, em poder participar, porque o município de Fortaleza pode participar de um novo passo, um passo importante para nós, que foi a construção da nossa nova sede, construção que foi realizada no terreno que era do município. E essa pergunta foi realizada aqui pelo fórum. Hoje estamos felizes lá. A nova sede, que todos são convidados a conhecer, aqueles que ainda não estiveram, prefeito da esteja, né? Assim como Jardel e outros aqui presentes. Mas nós estamos aqui, lá em um novo momento, e desejamos que aqui na Escola de Saúde Pública Municipal, também recebemos um novo momento para a nossa cidade, para o nosso estado. Muito obrigada. Essas são as palavras. Desejamos sucesso nessa nova feitada, senhor presidente. Convidamos a outra palavra, o presidente da Câmara Municipal Fortaleza, vereador Gabriel Bolívio. Pessoal, bom dia. Eu vou ser breve nas faulações, mas eu queria muito fazer referência aqui a todos os profissionais de saúde que hoje estamos aqui, que se pedem diariamente a atender a nossa população. Eu sou profissional de saúde, e os eventos da saúde, prefeito, para mim são muito especiais, porque posso rever colegas que trabalhamos juntos nesse grande projeto. Esse projeto que não começa agora, é um projeto claro, planejado, com pontos importantes ao longo desse projeto. e eu queria saudar aqui o líder maior desse projeto, em nome de todos, profissionais de saúde, que também o é, nosso prefeito Sá. Esse projeto que começou lá atrás, prefeito, talvez poucas cidades do Brasil tenham um projeto tão claro, tão objetivo, de como melhorar a saúde pública do seu povo. Esse projeto que já contou com a construção do IJF2, com a construção do hospital infantil, com a construção das UPAs lá atrás, com a construção das policlínicas, com a reforma, ampliação e construção de novos portos de saúde. E agora, dentro desse planejamento, o deputado está aqui dentro da ordem de serviço para ampliação, reforma, e na verdade o ponto importante aqui é o espaço para treinamento e capacitação de todos esses profissionais, que já já se somarão mais dois mil, que já foi anunciado pelo prefeito Sá, pelo secretário Galeno, que farão, entrarão no serviço público através de concurso. Então, tudo isso é uma grande conquista. Nós que somos, somos o próprio projeto de saúde, precisamos valorizar um ambiente como esse. Além de todas essas obras, que eu falei que a gente consegue ver, tem um aspecto visual importante, tem aí por trás disso todo um planejamento e um trabalho diário que é feito por os profissionais de saúde, profissionais de saúde, inclusive, que o prefeito Sá, tenho certeza, prefeito, vai deixar a sua marca como não só o prefeito que construiu e é que foi, voltou para funcionar todos os equipamentos, mas vai passar para a história como o prefeito do concurso público, o prefeito do servidor público que valoriza, que capacita, como já fez pela educação, por exemplo, que a Câmara aprovou o concurso público para 2 mil professores, o prefeito Sá já chamou, convocou duas oportunidades profissionais para o JF, duas oportunidades de chamamento para profissionais da saúde mental e agora anunciou o concurso público para 2 mil profissionais, isso não é pouca coisa, tenho certeza também que pelo Brasil afora não tem nenhuma outra prefeitura que tenha feito nos últimos anos um concurso para 2 mil profissionais de saúde, então, parabéns prefeito, parabéns secretário Galeno, que é um militante histórico da saúde de Fortaleza e parabéns a todos nós, profissionais de saúde, que conseguimos ver claramente esse projeto e participar dele, ver de fora já seria muito importante, mas quando a gente participa, estamos juntos, planejando, pensando e essa parte técnica, todos os profissionais que vejo aqui, contribuem, colaboram, seja nos pontos de saúde, seja na vigilância, seja na saúde mental, seja nas UPA, nas políticas dos hospitais, tem aqui a equipe técnica que se dedica diariamente, parabéns também a vocês, e parabéns ao nosso povo de Fortaleza, que esse sim é o que mais precisa, e a gente consegue ver na prática, essa atenção chegando na vida, na porta de casa do cidadão. Então, um abraço, estou muito feliz, prefeito, parabéns, parabéns a todos. Ouviremos o vice-prefeito de Fortaleza, e superintendente do Instituto de Planejamento, com a palavra de confort, Elcio Batista. Bom dia a todos e todas, um prazer, uma honra estar aqui, nessa manhã, segunda-feira, salvarado aqui, nosso agosto chegando, muito sólido, muito bem. Prefeito, saudar você, grande batalhador, pessoa que inspira todos nós, nosso prefeito, que está a parabenizar por um conjunto de realizações, mas sobretudo, especialmente, nesse momento, por essa aqui, que eu considero super importante, para esse programa, de requalificação, de regeneração urbana, de toda a praia de Graçema, que vai impactar, não só aqui, mas impacta o centro também. Quero saudar aqui, algumas pessoas, que eu considero importantes, e que todos nós, temos algum tributo, em relação a elas. Primeiro, claro, nosso secretário de Saúde, Galeno, nacional de histórico, do nosso treino de saúde, doutora Ana, que está aqui, vamos trazer as almas, salve de palmas para ela, doutora Ana, por tudo que realizou, por tudo que realiza, junto com ela, Carlinhos da Routa aqui, esse quadro histórico, que a gente tem, precisa sempre ressaltar, por quantas suas contribuições, para que a gente tenha hoje, um sistema de saúde, que embora não seja perfeito, porque nada é perfeito na vida, mas é muito melhor, do que quando eles iniciaram, esse trabalho lá atrás, então, parabéns, assim como, o prefeito Sarco, que veio do interior para cá, para melhorar a vida, e para que as novas fortalezas, para melhorar a vida. Quero agradecer, doutora Bruna, a oportunidade eleitoral, pela sessão, pelo retorno do imóvel, para o governo, para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, para que a gente pudesse ter a escola. Quero também saudar, que o Garnel, o nosso presidente da Câmara Municipal, parabéns pelo trabalho lá, e todos os vereadores, vereadores. Serei super rápido, apenas três palavras, que eu considero importantes. Aqui é o momento, que a gente está se levantando, conhecimento, formar, capacitar, treinar as pessoas, para que elas possam ainda, atender ainda melhor, os nossos cidadãos, cidadãs, aqui na cidade de Fortaleza, numa área que é tão estratégica, que é a área de saúde. Sem conhecimento, a gente não vai conseguir chegar muito longe, em nenhuma área, na área de saúde, ainda mais. Então, aqui, é uma aceleração do conhecimento como algo importante. A segunda palavra, fundamental, desse momento, é justamente, a gente ter foco, prioridade. O prefeito Sarto, como médico, priorizou o sistema de saúde municipal, e tem fortalecido o sistema de saúde. A gente tem conquistas históricas, da última década, que começou com o Roberto Claudio. Eu me lembro, no plano de governo do Roberto Claudio, foi a qualidade que tinha 33% de cobertura, naquela época, do programa Saúde da Família, em 2012. Hoje, Fortaleza tem quase 70% de cobertura do PSF. São essas conquistas que a gente não pode esquecer, que a gente tem que celebrar, e que a gente tem que estar, todo o tempo, rememorando. Então, esse é o momento, para a gente entender o que é prioridade. Foi colocar como prioridade, transformou em realidade. O Sarto, tem transformado a educação em prioridade, e tem feito os maiores investimentos, como o visto da renda. Quase 30% do orçamento, é do município de Fortaleza, sai do município de Fortaleza, para manter o nosso sistema de saúde, funcionando. E a terceira palavra, que eu acho muito importante, é transformação. A gente está numa grande era de transição no mundo. Mas, na cidade de Fortaleza, a gente está num movimento de transformação da cidade. Quem conheceu Fortaleza, como eu conheci, como eu cheguei aqui, em 1981, vim de Aiuaba, cheio de sonho, morro em vontade de ser alguém na vida. E hoje, ver a cidade de Fortaleza, é outra cidade completamente diferente. Nós melhoramos muito, como o Sarto já disse. Somos a quarta capital do país em população. Mas, mais importante do que isso, somos uma cidade em permanente aperfeiçoamento, em transformação na vida das pessoas. Quem conheceu o Fortaleza na década de 80, e hoje vem aqui, sabe que a gente está numa outra cidade, com outras características. E, como eu falei, não é perfeito, mas estamos em busca da perfeitividade, em busca da perfeição. Esse é o trabalho que o Sarto tem que fazer. Tenho muito orgulho de estar ao lado dele, fazendo o máximo que eu posso, no Instituto de Planejamento, na minha prefeitura, trabalhando todo dia para ajudar ele a melhorar a vida de todos nós. Parabéns a todos os profissionais de saúde. Bom dia. Dando continuidade, neste momento, teremos a assinatura do termo entrega de imóvel celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Assim, no termo, a doutora Bruna Rodrigues, representando o presidente do PRSA, Raimundo Nonato Silva Santos. Em seguida, convidamos o prefeito Sarto a assinar o seu pedido. O presidente do prefeito a direita Bruna para uma foto oficial neste momento. Ainda a foto prefeito apresentando a toda a cidade de Fortaleza, o imóvel que agora pertence à prefeitura de Fortaleza. O doutor Carmini Lagoa também participou neste momento. O momento histórico para a cidade de Fortaleza. O Instituto de Fortaleza trabalhando mais. A seguir, o prefeito Sarto assinará a ordem de serviço que reforma para a construção da Escola de Saúde de Fortaleza. A convidada o nome é Ricardo Alcântara do palco. O prefeito assinando neste momento. Convidamos o secretário da saúde, o doutor Galeno Palma Tôrro, também, para assinar. secretário São Alcântara secretário de infraestrutura de Fortaleza. Representando a atos, confusões, convidamos o senhor André Lirca Cavalcante. Doutora Proa, Rodrigues assina com testemunha. Convidamos também o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador cartel para assinar com testemunho. Os nossos final do Doutor Carlinho Labor, passando também como testemunho. Vereadora Cátia Rizini, Grisleiro, Henrique Jorge, também, participaram de fomento. Secretária Natália Passando também como testemunho. Doutor Carlinho, também deixando aí a sua assinatura desse momento tão singular para a nossa cidade. Depende do Sarto apresentará neste momento dependo a nossa recente da cidade a ordem de seduço assinada de um fórum pela nossa cidade. Vereadores homens com a palavra o prefeito de Fortaleza Sarto. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a gente. O sol inclemente está aqui nos dividindo, Uma etapa aqui e outra etapa lá. Mas olha, eu queria agradecer a algumas instituições, pessoas, porque sem elas não dava poderia fazer. Primeiro, agradecer o coração, a dedicação, a genialidade da professora Maria Cavaltante. e você deu, esse é o segundo filho que ela consegue gerar e esse é o teu privilégio de trazer a luz. O primeiro foi a escola de saúde pública do Estado e agora a escola de saúde pública do município. é um privilégio que ela comumente brilhante de um time que é brilhante e que faz de Fortaleza uma cidade brilhante, acolhedora, aconchegante, maior destino turístico agora em julho, primeiro pílio do Nordeste, economia, quem mais cresce, quem mais gera emprego, melhor qualidade do Brasil, qualidade da educação do Brasil, caminhando para ser a melhor saúde básica do Brasil. e eu quero também agradecer a presença de um ícone, de um titã da saúde do Estado do Ceará, doutor Carmini Lago, por dia que eu te lembro. Olha, tem aqui ser ladeado por duas figuras gigantescas na história da saúde pública do Ceará. É uma honra para mim, para mim, médico, falo como médico não, com o prefeito, de estar aqui ladeado por esses dois ícones da saúde, do ensino, da pedagogia, do humanismo na área de saúde portadores. Muito obrigado a vocês dois. Quero agradecer aqui também meu companheiro, doutor Caleno, cabelo doutor Carlinho, a gente está para matar o Jouto, hoje secretário de saúde do município, agradecer ao meu vice-prefeito que lidera o IPLAFOR, Instituto de Planejamento. Gente, eu vou falar rapidinho e vou ficar para a aula, já que a gente está aqui em tempo, não sei se está para eles verem, mas tem quatro, antigamente a gente chamava de transparecer, agora é ensaio, eu quero agradecer ao secretário Samuel, eu vou fazer aqui, gente, um agradecimento que não é veramente protocolar, esse aqui é apenas uma palavra de gratidão para aqueles que servem em Fortaleza e a maior gratidão que a gente tem na vida pública por tantas vezes que a gente sabe e eu, se me permitem um pouquinho abrir a minha alma para vocês, eu estive recentemente em um congresso internacional, uma atividade internacional e eu confesso para vocês que eu cheguei lá no tanto quanto desencantado e eu fui convidado para ir dar uma palestra da Blumberg Filantropesino ao New York e eu confesso que eu cheguei um tanto quanto como diria Raul Seixas decepcionado. Mas quando eu cheguei lá, eu ouvi, eu ouvi e vi algumas coisas, sabe, eu descobri que ainda tem gente que se importa. Ainda tem gente que pensa no outro. Ainda tem gente que tem vocação. E eu fiquei, e aliás, eu vou tentar trazê-lo para cá, é tipo o Yuval Harari, o Marshall Gantz, o Elvis vai tratar porque vai fazer um treinamento para lideranças mundiais, o Elvis vai, agora é agosto, é já já. E ele falava, a primeira palavra não me saiu ainda da cabeça nem do coração. Que ele tem ascendência judaica e falando sobre a missão de cada um ou cada uma que está aqui nesse planeta, planetinha, pequenininho, terra, é que quando Moisés, e quem conhece a história do relato bíblico, foi chamado a liderar o povo para atravessar o deserto, Moisés tinha acabado de matar o homem e era um assassino. E como é que Deus capacita um assassino para liderar o povo? Aí até o relato bíblico e muito interessante a palavra do bófio. ele diz lá que quando ele chama ele capacita. Então, Moisés se sentindo mas eu, eu acabei de matá-lo, eu poderia ter sido que quando ele chama ele capacita. E eu quero agradecer esse time que está aqui fazendo Fortaleza brilhar não só aqui no Brasil. Eu fiquei impressionado. Mas, para não falar muito, vou agradecer aqui a presença, a parceria do Elcio que é vice-prefeito, superintendente do Ipacol, dos vereadores e vereadoras de Fortaleza que nos ajudam criticando, sugerindo, modificando o projeto que a gente manda para lá pela competência do presidente Cardel que lidera com jovialidade, com visão de futuro, com espírito democrático aqui na casa do presidente Cardel Rolim, a vereadora Cátia Rodrigues, a amiga do Henrique Jorge, ao João Monteiro, ao professor Eloy, ao vereador Marcelo Lemos, aos secretários Galeno Tavaturgo, ao Samuel, secretário Raimundo Marcos, secretária da Regional Natália Rips, à doutora Bruna que representa um amigo, grande amigo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a representante da Secretaria de Saúde do Estado, ao representante doutor Luciano que agora tem um irmão mais novo, um irmão mais nova, a Escola de Saúde Pública de Fortaleza, ao representante do Conselho de Secretarias Municipais do Ceará, a Maria do Carmo Queiroz, o Coseme, ao presidente do ISGH, o Flávio, ao vice-reitor Darcio Teixeira, ao Corpo de Ensino de Pesquisa e Programação, da professora Ana Maria, e eu vim aqui o reitor da Universidade de Cristo, não sei se está por aqui ainda, eu chamo, eu acho que ele já foi, eu chamo sempre o Zé, porque eu era professor de Biologia do Cristo, aí o Zé está aqui, né, ele é um pouco mais velho, ele estava comigo, e eu ensinava Biologia do Cristo, e ele hoje é reitor da Universidade de Cristo, mas eu queria passar para vocês aqui, nessa rápida apresentação, o que é a Escola de Saúde Pública de Fortaleza, vamos lá ver se eu enxergo, se eu chegar lá para cá, se eu chegar lá para cá, a luz, bom, será a primeira Escola de Saúde Pública que eu vou disparar aqui para a letra de Ensino e Pesquisa, e lembrando que lá dentro eu já tinha dito que a gente tem uma infraestrutura para ensino à distância na Prefeitura de Fortaleza, o objetivo é capacitar e formar profissionais com conhecimento sólidos em políticas públicas, epidemiologia, gestão de serviços de saúde e outras disciplinas fundadas para a atuação na área de saúde, localizado no antigo Prédio Tribunal Regional e Penal e, por coincidências dessas, que mais parecem providências do que coincidências do que nós estamos requalificando a nova praia de Iracema de Fortaleza, eu estive lá semana, quinta, sexta, olha gente, a praia de Iracema, porque eu ontem fui fechar o festival de férias de Fortaleza na Beira Mar que tem de turista impressionado com já a Beira Mar de Turma, imagina quando a gente entregar em junho do ano que vem toda essa praia, nova praia de Iracema, requalificada e a saúde aqui inserida nesse contexto de desenvolvimento. O prédio vai passar por lado da equação, a reforma, uma pequena reforma que vai, serão investidos, porque não é custo é investimento de 500 mil reais e já estava toda prontinha pra gente fazer e as atividades vão iniciar dia 28 de outubro segundo a doutora Ana Maria no dia do funcionário público. O corpo docente será composto por profissionais da prefeitura e parceria com instituições de ensino em nível nacional e internacional. Manca aí. Minha estrutura contará com laboratório de ultima interação, salas de aulas, equipadas, auditórios, auditórios, biblioteca especializada e espaço pra convivência. Tem a praia na cena todinha pra convivência. Peraí que eu vou ali pro espaço de convivência. aí vai dar tomo um banho no mar, aí volta, espia a cabeça, o corpo a alto e volta para estudantes e professores. A escola de saúde pública de Fortaleza será local pra realizar residências velhas. Cursos também contarão com recursos federais. Nós temos na escola, beneficiará mais de 16 mil colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde. Poderá beneficiar ainda mais profissionais, pois ainda há a possibilidade, perdão, que é a luz aqui contra de ofertar custos para o público externo. Então, gente, esse é o equipamento que eu tenho orgulho de entregar para a cidade de Fortaleza para vencer desafios cada vez maiores. Hoje somos a quarta capital em população, Carlinhos. Hoje somos o primeiro PIB do Nordeste. hoje somos a capital que tem a melhor qualidade de educação. E eu, como médico, servidor público que trabalhei no serviço público a vida toda lá na Barra do Ceará, vi a doutora aqui, diretora da Barra do Ceará, meu colega Nazareno. Eu, como servidor a vida toda do serviço público não poderia estar mais satisfeito do que está hoje aqui para a gente, lançar um grande desafio para todos os colaboradores em saúde do Estado do Ceará. Vamos fazer a melhor saúde pública de Fortaleza. Aqui a gente conta com os agentes de cidadania, com os agentes comunitários, com os agentes de saúde. 419 da Barra do Ceará, café que nós fizemos aí de cidadania. Opa, olha, eu ganhei um presente, 419 da minha Barra do Ceará, tem um que dá para lá, viu? Eu vou dar um spoiler. É. Ele está assinado pelo contoado, viu? Olha aí. Olha aí, a gente vai fazer na Barra do Ceará que já fizeram daquela vida ainda beira rio. Mas nós vamos iluminar a ponte da Barra e vamos integrar o ovo de Santiago àquilo que tem ali perto. Chama de, é uma pequena, dizia o alberço, achar, né? Que é uma, como é que chama de estaleiro? Aqui vai ficar com a mais linda quando você estiver andando. Quando você estiver chegando de volta de voo, você vai ver a ponte, toda iluminada, tornando a Barra do Ceará cada vez mais atrativa. E aqui, e aqui hoje a gente lança a pedra fundamental, o menino já tem data provável no parque, com 100 TPPs, não nascerá, não nascerá, não nascerá prematuro. A gente já fez contato com o GVT hoje, né, Ana? A gente já tem o apigar dele, né? O apigar dele é 10, é 12. Passou, passou dos 10. Então, gente, eu fico muito feliz de agradecer a todos os profissionais de saúde que estão aqui e nós que já fazemos, que já trabalhamos na pandemia, todos os profissionais, eu fiz a enfermagem aí, eu estou só aguardando o governo de mim. Eu já estou com tudo pronto, viu? Pode deixar que nós vamos pagar e já fiz a enfermagem e eu estou aguardando a fazer de ser chanqueiro e ele vai lá lá. E já, já, tem novidade para a Fortaleza na área de saúde. Esse eu não posso dizer porque é uma novidade para a atenção básica que a gente vai fazer. Mas ao lado de tudo isso que a gente está fazendo, o milhão mesmo é contar com a vocação, com a dedicação, com o apoio e com o carinho de vocês. Muito obrigado. Eu quero quebrar a lógica do protocolo, normalmente quem fala por último é o prefeito, mas vou convidar a Ana Maria para dar uma palavrinha aqui, quebrando a lógica pela hierarquia, aí pela hierarquia do sentimento, da alma e do coração, pela estatura de humanidade que essa figura tem. Ela vai falar Conselho de Saúde eu falei, Conselho de Saúde mas Conselho de Saúde eu falei também. Ana Maria. A gente vai ao protocolo, né? Bom, gente, primeiro, vocês não podem jamais fazer fé da alegria, do sentimento para no meu coração, no meu enenco, para que tu tá, né? Já fiz salas de papo muitas e muitas vezes com o doutor Marcelo Rocha. Hoje nós estamos fazendo uma sala de papo mais que preferida. Mas, assim, para que vocês saibam um pouquinho dessas histórias, eu digo que pediatra adora contar histórias, quando essa pediatra torna vovó, aí ela fica com mania de contar histórias. em 54, nasceu a primeira escola de saúde pública do Brasil, a nossa INSP, para onde devo ir agora, por outra razão, pela pediatria, mas vou lá, pedir a benção pós-bus, que nos inspirou a fazer a primeira escola de saúde do Ceará e do Nordeste, que é a nossa querida E.F. Aceria. Isso, mais 30 anos. Naquele mesmo ano, a gente estava vivendo o momento da municipalização da saúde no Brasil. Municipalizar é preciso. Foi a tônica da Conferência Nacional de Saúde. Pois bem, isso aqui, perfeito, todos os meus colegas da Secretaria da Saúde, todos aqui homenageando o nome do nosso amigo doutor Galeno, do Dr. Paulo, do Ramon, é que exatamente quando o Vitinho, que eu chamo, me disse que o Sarto conhecia na palma da mão os equipamentos disponíveis ou potencialmente disponíveis e que tinha um aqui na Praia da Sema de Macadinho. Macadinho, porque aqui eu vivia a minha infância, a minha adolescência. então eu quero terminar dizendo o seguinte, uma escola municipal tem sentido sim do Dr. Luciano, do Dr. Caride, do Dr. Garnel, porque ela vai aproximar a escola do município, onde as pessoas nascem, onde as pessoas crescem, onde as pessoas vivem, são felizes, são pais, são avós, são os munícipes de Fortaleza. E vamos começar aqui mesmo para dar sentido a essa frase. Aqui na Praia da Sema, quando nós fomos a cantar de Fortaleza, existe um posto de saúde chamado Posto da SAC, ali em Tati, e por que não pensar em Togaleno num possível pequeno posto, um posto que atenda essa comunidade, que volta a crescer pelas mãos do secretário e do prefeito e do diretor de planejamento, que também é o vice-perfeito. Então, é aqui que nós vamos trabalhar com a comunidade da Praia da Sema, mas, sobretudo, com os profissionais de saúde de Fortaleza, motivo pelo qual escolhemos já a data para parabenizá-los, para agradecê-los de tudo que vocês fazem, toda a dedicação que tiveram durante a pandemia, trabalhando virtudamente, de domingo a domingo, sem feriados. Então, 28 de outubro, estaremos aqui de volta, começando o primeiro curso da Escola de Saúde, do povo de Fortaleza. Esse é o compromisso que o doutor Sárdo, a palavra de acima. Muito obrigado. Com o meu nome, Pequeno Sárdo, vice-presidente Elcio, e demais autoridades para o último voto, bacando, doutor, doutor Gabriel, por favor.